Oi e aí galera do YouTube tudo bem com vocês vamos pegar uns ovo aqui comigo hoje na casa aqui a caixa bandeja que eu boto né que ela não deitei mais galinha aqui não tô deitando mais agora no momento aí é que se alguma pata botou aí né e ali eu acredito que não tenha aqui ó vamos ver aqui no pote tem uma pata choca aqui eu mostrei para vocês no outro vídeo olha ela aí ó o outro vídeo ela não tava né e tem outra choca ali acho que a galera deve ter dado uma saída tô vendo ela ali vou dar uma curiada como é que tá os ovos ó aqui ela sai e cobre tudo com uma né que mais que ela solta mas eu acredito que aqui é aqui tá só os ovos dela mesmo e depois que ela choca ela fica muito agressiva tá vendo é bem coberta pelo margem para quem queria ver aí né vou cobrir novamente ela fica muito agressiva e não as outras patas não não bota mais no ninho que elas estão porque elas ficam bem agressiva e expulsa as outras patas quando elas vem botar elas expulsa elas né tem outra vamos ver se ali tem algum ovo que tá o piquete dos pintos né ver se aqui tem algum ovo o que hoje não tem é que eu tô com um trabalhador aqui ele pegou alguns ovos aqui no rio hoje é aqui acho que não tem não é foi nesse mesmo que ele falou que pegou ali não tem nada ali embaixo também não tem nada por aí estão comendo aqui né você já vira aí nos outros vídeos o objetivo desse vídeo aqui é apanhar ovo né até por enquanto mas não temos não temos sucesso vamos ver ali nessa baia aqui essa baia aqui eu tô deixando os ovos azul para mim deitar é com esse sur eu já tô começando a selecionar aqui né essas duas galinhas bota o ovo azul eu vou se tiver alguma coisa que eu vou deixar é aqui tem um ó é galado por ele né eu vou deixar e vamos ver se aqui tem mais algum aqui tem três é só que tem um então vocês podem ver que um é bem grande a diferença deles aí esse esse bem grandão é duas gemas saiu agora duas gemas esses dois eu vou deixar e esse aqui eu vou levar aqui essa aqui é duas gemas e aqui tem um é da frisada não tô deitando porque não vou deitar porque é a primeira postura dela é eu ponhei ontem hoje ela botou novamente vou botar aqui e pronto sucessão dois tem três né aqueles ali esses azul eu vou deixar que eu vou deitar uma galinha com os ovos dela dele eu não tô deitando no momento mas eu vou fazer ali essa semana daqui para o final da semana eu vou fazer o local de deitar né aí eu vou e vou deitar elas esses ovos aqui que eu tô pegando né esses azul aí eu também tô deixando outros azul lá eu vou dar uma deitação mais ovos azuis agora é eu tô estudando uma especial para o ovo azul só vou deitar o ovo azul no momento e alguma cor doçura né vamos nessa baia aqui ver como é que tá aqui a gente tá abrindo fechando abrindo fechando abrindo fechando tem três galinhas só é aqui tem dois ovos né eu deixei um ovo aí elas dindeis quatro ovos eu vou mostrar pra vocês aqui eu deitei uma galinha aqui deixa eu ver como é que tá eu nunca mais olhei ó galinha preta aqui ela é muito boa de choque eu adotei ela algumas vezes com 13 ovos tá tá bem sucedido aqui tá ó dá pra vocês verem aí tem bastante ovo aí esses ovos aí é é ovo misturado de todas as baias né aí o objetivo é vender os pintinhos dessa galinha aí e vamos lá né 6 é o que eu for deixando pra chocar eu vou falando pra vocês né eu vou pegando aqui abre fecha abre fecha vamos ver o que é que tem aqui eu não tô deitando é por isso que eu tô pegando pra venda venda de consumo né vou deitar só os ovos azuis como eu falei pra vocês e alguma coisa aqui da baia do sura é porque porque eu tenho que eu tenho que é tirar sura né mais sura ó aqui tem 5 ovos aqui a baia do biakugan de tupete né aqui tem 5 ovos os ovos bem grandes ó é e eu vou aqui tem 3 elas quebraram um hoje ó o jeito desse ó elas quebraram o ninho tá com pouca palha eu não tive mais tempo de botar aqui não tem nenhum ó eu vou ajeitar mais ninho aqui aqui tem 7 galinhas né saiu uma quantidade boa de ovos ó vamos lá né como eu não tô deitando esses ovos aqui eu seleciono esses os melhores pra deitar né esses que não tão sujos quando eu vou deitar é no caso se eu fosse deitar uma galinha aqui eu já botaria nela esses ovos né porque é o ovo de hoje tudo de hoje né e aqui eu vou dar uma olhada como é que tá deixa eu botar aqui no chão é eu vou olhar né gente aqui ó aqui é onde as galinhas tava choca e eu tirei elas daqui né quem lembra aí é as galinhas pescoço pelado e a sua parte de pintinhos né aí aqui ó tá um ovo dois três quatro cinco seis né aqui ó ou é sete sete ovos tem um miudinho ali que é um indês que eu deixei ali que é mais pequeno aqui é o ovo dessas galinhas aqui ó é das de tupete tem três de tupete aqui e tem a sura a sura prata e a pedreza lá na frente ó o galo sura né esses aqui eu vou deixar aí no rinho que eu sempre deixo pra mim deitar tem sete lá é chocando se chocar alguma galinha tem uma galinha ali choca que eu vi eu já vou pegar pra deitar esses ovos aqui eu tô deitando pouco pouca coisa porque eu tô sem espaço pra deitar eu quero fazer a baia ali que eu falei pra vocês eu quero não vou fazer essa semana já comprei o material a madeira só que eu tô voltando a trabalhar né normal mas eu tô com um trabalhador aqui e eu vou ter um trabalhador porque não deu pra mim fazer muito serviço aí ele tá fazendo aqui limpeza no sítio né tá limpando o mato as coisas aí e essa semana ele vai limpar aqui essa parte aqui que eu tá aqui ó vai limpar tudo aqui fazer essa limpeza desse mato aí todo em seco e aí eu vou fazer aí a baia já tô com o material quando for domingo sábado domingo eu venho pra trabalhar aí e fazer fazer a baia pra chocar né aqui vamos ver o que é que eu tenho aqui de ovo tem uma galinha aqui aqui não tem nada né pra vocês verem aí ali embaixo também não tem nada aqui não aqui não vai ter ovo aqui não ó aqui tem uma galinha choca pronto justamente o que eu tava querendo né pra me deitar os ovos do sura e os ovos azuis lá é eu tenho uma baia uma baiazinha ali livre e eu vou deitar eles ó tem bastante ovos elas estão botando tudo num lugar só eu vou apanhar aqui e vamos ver o que é que tem ó aqui é o ovo das da sura o ovo dessas galinhas maiores aí ó dessas aqui todas as de tupete né essas que estão choca eu tenho uns ovos pequenos aqui eu não não tô deitando ovo muito pequeno escolhi uns ovos maiores pra deitar aqui ó vamos ver o que é que tem mais aqui é tem dois dois verdes ó pra vocês verem aí a diferença da cor se dois é verde se dois eu vou ficar pra me deitar vou botar eles aqui que é ovo de três dessa galinha tupete aí deve ser o ovo dela ou daquela outra vermelha que bota o ovo azul e dá na liquinha é mais dois ó mais dois ovos vamos ver se eu vou apanhar uma caixa né acho mais de uma caixa que eu deixei vamos lá ó essa galinha tá choca eu vou deixar ela no ninho essa também tá tem outra choca ó mas essa eu não costumo deitar essa eu vou tirar o choco dela vou tirar ela daqui essa é uma galinha de raça vou tirar o choco dela não deito ela eu acho ela muito bonita foi uma que eu fiquei pra selecionar aqui que é uma galinha bem grande de raça mesmo ela combatente não é indigante e eu deixei ela pra mim é tirar a genética dela ela tem um pouco de barbela de boi e é muito boa ó aqui tem dá pra vocês ver ele também tá indo no cor tem três azul e dois normal né dois ovos normal e três azul certeza que é ovo tem dois ovos ali da naniquinha eu já tô vendo que é dois ovos da naniquinha ó um tanto de ovo aí né vou mostrar pra vocês ó esses ovos menor azul ou verde esses são verdes na realidade é da naniquinha eu deixei um ontem e ela botou outro hoje e esse maior vai ser da galinha de tupete esse aí maior ela já tá botando é da galinha de tupete não é um ovo de duas gemas é porque a galinha de tupete tá botando eu vou deixar aqui é no ninho aí ó eu costumo quando eu vou deitar eu deixo no ninho os ovos pra eles ter uma taxa bem legal né eu vou ajeitar aqui o ninho essa galinha que tá choca aqui que vocês viram eu vou botar ela pra lá né eu vou tirar o choco dela só que essa eu vou deixar essa eu vou deixar só que eu vou deitar ela vou precisar dela pra me deitar ela é uma boa chocadeira essa daí e aqui eu vou botar esses ovos aqui nesse ninho pra ela como ela não tá vindo pra cá pra ela não deitar nele né pra não adiantar o o choco essa aqui é da é dessa galinha vermelha ali esses dois ovos ó que tal a panha de hoje no caso ficou cinco aí ficou a do pescoço pelar a da saia da baia do sura eu deixei também né e aí essa galinha aqui ó esses dois ovos lá que eu deixei por último ela bota o ovo é verde ela já tava botando aqui eu ia botar ela com o sura lá mas como ela tava botando aqui eu deixei ela com esses galos pescoço pelado pra eu tirar um ver se eu tirar alguma galinha polaca é filha deles de ovo azul né é esses ovos que eu vou esses pintos que eu vou deitar agora desses ovos azuis eu vou marcar de onde é qual é a baia e tudo mais aqui ó é dessa baia aqui tem cinco ovos né eu vou deitar 12 e vou marcar qual é essa baia no caso é a baia dos pescoços pelados e as três galinhas é essa daí a de tupete e a naniquinha os ovos que eu vou deitar vai ser esses ovos dessas galinhas essas elas já são galinhas adultas né segunda postura terceira quarta postura já são uma galinha mais velha e essas outras suras são é primeira postura segunda essa ali tá na segunda postura ela chocou antes de dar o choco dela essa essa daqui já tá na segunda postura essa vermelha é uma galinha muito grande é essa aqui ainda não tá essa aqui ainda não chocou tá botando aquela dali tá botando também a branca ó a sura olha como essa galinha ficou bonita gente ó a cor dela ó o porto dessa galinha ficou muito grande me surpreendeu ó o porto dela é muito bonita aí elas não estão na primeira postura esses ovos por isso que os ovos são menores esses ovos que eu ponhei agora nessa unheira aqui é um ovo menor né é porque é ovo delas em primeira postura né mas aí quando elas partem pra segunda elas formarem mais eu vou colocá-las lá com o pescoço pelado sura essa galinha também deu muito grande uma galinha eu dei um porto muito bom gostei bastante e vamos aguardar eu tô juntando só os ovos azul dessa baia porque eu sei qual é as galinhas que tá botando aqui e eu quero tirar filho delas né a de topete porque nasceu uns aquelas franguinhas de topete muito bonita né essa preta também ainda não começou a botar olha o tamanho a porta dela vai ser bem grande essa preta essa outra amarela também tá engrossando ela já tá botando essa amarela é pra ser meia vermelha a vermelha da amarela né pois é gente eu vou encerrar por aqui aqui tá a panha de ovo de hoje né ó é não deu 30 ovos acho que é 25 ovos 27 ovos né se eu não me engano 23 é 23 ovos valeu aí gente brigadão por acompanhar o canal deixem aí o o like curtam o canal quem não foi inscrito se inscreva e até o próximo vídeo se Deus quiser